O portal tá pegando fogo, minha gente, e a gente sabe que é uma micareta, que aqui já é um grande termômetro pra o que pode vir no nosso carnaval. E no carnaval só se fala sobre, até o momento, sobre essa possível mudança de circuito. Qual a sua opinião em relação a isso, de sair da barra, ir pra Boca do Rio, ir pra outra parte da orla? É, olha, eu outro dia até falei disso em uma entrevista, eu vi que saiu até um aspazinho, a Xande é contra, mas veja, eu, eu ainda não entendi exatamente o motivo. Não tá muito claro pra mim o motivo de sair da barra e ir pra lá. A barra é muito ventilada, né, assim, eu pelo menos, quando eu penso assim, quando eu penso nessa conversão, eu automaticamente sinto que todos vão perder muito, o público, porque é aberto, né, eu não vou ver, como assim, eu não vou ver mais aquele povo na praia, as senhorinhas nas suas cadeiras dando tchau, sabe, isso é muito gostoso, cara, é muito aberto ali aquela, aquele, aquela parte inteira que a gente vai até chegar lá em Ondina, né. E eu me preocupo muito com isso, me preocupo muito com como vai ser montada essa estrutura, acredito que quem tá pensando, acredito que a Prefeitura e todos que estão envolvidos nesse movimento, com certeza tem motivos pra querer fazer isso, sabe o que tá fazendo e acredito que vai estruturar, se acontecer, vai estruturar ao máximo pra que todos tenham o melhor conforto, o maior conforto possível. Mas de antemão é a barra, né, velho, a minha carreira inteira foi ali cantando e saber dessa possível troca, obviamente, eu tenho certeza que todos os outros artistas pensam como eu, talvez alguns não tenham tido a oportunidade de falar ainda, mas eu acredito que sim, a barra é muito gostosa, né. É charmosa. O que é que vocês acham sobre essa mudança? Eu não acho nada, não acho nada, acho que cada volta tem que acontecer, independente de qualquer lugar, eu acho que dê, eu acho que o carnaval tem que acontecer. Se é na barra, onde é, se é lá onde é mesmo, que vocês estão falando, é na boca do rio, acho que carnaval, acho que em qualquer lugar a gente faz carnaval. E você, Buja? Exatamente, porque nós baianos, nós reinventamos e se mudar de local, vai estar todo mundo lá com alegria e porque nós músicos temos essa missão aqui na terra de passar alegria ao povo através da música e onde quer que for, que aconteça, vamos lá para fazer o nosso carnaval, afinal são dois anos sem carnaval e vai ser o melhor carnaval, pode anotar aí. E a timbrada vai vir com todo o gás e tem muitas novidades, aguardem aí. Olha, é aquilo que eu falei nas minhas redes sociais, é o que eu acho, ele vai um pouquinho mais além, mas é uma explicação que aquilo tinha que ser dada pessoalmente aqui aos organizadores, porque é uma explicação muito técnica de quem está em cima de um trio elétrico há 40 anos. Então, você precisaria mostrar a eles o outro lado de como funciona aquilo que eu falei de levar a liga para lá, a energia. O carnaval de Salvador é um carnaval idiosicrático, então, sabe, é uma coisa muito particular. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque é uma mudança, não é uma mudança que saiu do Campo Grande e foi para Barra. É uma mudança radical, então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso é um problema. E até porque eu soube, eu li nessa matéria, eu me pronunciei, porque quando eu li a matéria falando sobre o carnaval e dizendo que ia mudar, mas o carnaval da Barra continuaria. Aí eu disse, bom, qual é o problema do carnaval? Ah, mas... Aí eu falei, conversando com o Léo, eu falei assim, gente, como é que eu boto um bloco da quinta no primeiro ano na boca do Rio? Como é que é isso? E o carnaval da Barra funcionando. Quer dizer, eu vou competir com três circuitos. E o bloco da quinta, as pessoas até irem para lá e entenderem se aquilo vai ser bom. Na Barra, na quinta, já não é tão cheio assim, mas lá, automaticamente, vai ser mais vazio ainda. Então, como é que é isso? Como é que os foliões vão se sentir? Como é que o artista vai se sentir? Então, é uma coisa complicada. A gente precisa... Aquilo que eu falei de fazer um experimento, ir para lá e entender se aquilo mesmo vai funcionar, é uma coisa que tem lógica. Nós não estamos brincando, nós estamos falando de uma cultura da nossa terra, uma cultura talvez a mais importante que a gente tenha, seja esse carnaval, dentro dos festejos, talvez seja a mais importante. E aí, a gente precisa tomar esse cuidado, porque se não tomar cuidado, a gente acaba tomando na cabeça. Uma coisa positiva que eu vejo, há uma discussão, não há uma tomada de decisão. A tomada de decisão, sem consultar todo mundo, é ditador, é uma coisa radical, é zero democrático. Mas eu vejo a discussão, os prós e contras, a questão da tradição do Carnaval da Barra. Eu sou uma apaixonada pelo Carnaval da Barra. É uma tradição, é perto do mar, é dentro da cidade ali, enfim, das nossas canções, já tem uma história da gente ali. Mas existem ritos e processos que são transformados. Assim como a gente foi para a Barra, a gente pode ir a outro lugar. Mas eu acho que tudo tem que passar por uma discussão e também o interesse das pessoas que ali vivem, né? A gente não pode transpor, passar adiante da opinião também dos que ali vivem. Então, é preciso um raciocínio, um diálogo democrático para se entender como se vai fazer. Eu só espero que a gente saiba fazer da maneira certa e mantenha a vibração cultural, festiva, energética e geradora de empregos que a gente tem no Carnaval da Bahia. Eu acho que é muita coisa a ser ponderada, mas eu acredito que a gente vai chegar num caminho onde o conforto do outro é o mais importante. O nosso Carnaval, ele mexe com a economia da cidade. E a gente está passando por um momento onde a gente precisa dar atenção à segurança, à saúde, ao bem-estar do outro, de uma maneira muito, muito delicada e minuciosa, porque a gente está falando da maior festa de rua do mundo. Então, assim, eu estou aqui no aguardo, porém, o que eu quero é Carnaval, Léo. Então, se você disser assim, hoje o Carnaval vai acontecer na BR, eu estou lá, entendeu? Está colocando o margadinho na BR. Eu estou em qualquer lugar. Eu estou tão saudosa, eu estou tão ciente, assim, de que eu quero fazer essa festa como nunca quis na minha vida. E olha que eu sempre quero muito, mas desse jeito que eu estou agora, nunca foi igual, não. Eu preciso fazer Carnaval. Só Deus sabe do meu coração. Acho que eu, minha banda, o povo que trabalha indiretamente, é feliz fazendo aquilo ali. E o povo que sai no bloco sabe a importância de ter um Carnaval. Eu quero que o Carnaval aconteça, pelo amor de Deus. Eu vou falar o que eu venho conversando com o Marcelo, com o Dani, com o Lucinho e toda a minha equipe. Eu não entendi bem ainda o percurso, de fato, assim, para poder falar o que eu acho, afirmar. Claro, é muito mais espaçoso, isso é um fato, ali na boca do rio, né? É muito mais amplo, localização de pegar ônibus, de se locomover em todos os territórios da Bahia, ou de Salvador, especificamente. Mas, sei lá, acho que precisa ter um cuidado maior, está muito em cima da hora. Acho que é bom pensar sobre toda a direção, organização do Carnaval. Pensar se, de fato, vale a pena, já que estamos dois aninhos sem fazer o Carnaval. O próximo não pode acontecer nada de errado, minha gente. Exatamente, cara, porque está todo mundo numa ansiedade, numa expectativa, principalmente nós, artistas, de poder reencontrar o povo, de poder fazer com que seja o Carnaval, como está acontecendo aqui, de ufortar o retorno. Então, acho que é bom ter mais cautela, ter mais cuidado e, de fato, estudar mais esses detalhes do circuito de mudar, de sair da Barrondina para ir para um circuito novo, onde as pessoas ainda vão ficar meio que inseguras. Ah, como enxergar? Como sair? Eu acho que temos pouco tempo para fazer em 2022, ou em 2023, perdão. Se isso vier a acontecer, eu acho que em 2024 dá para planejar direitinho e, se for de mudar, beleza. Mas eu acho que agora é um risco, cara, a minha humilde opinião, assim. Volto a dizer, eu não entendi bem ainda, de fato, como seria lá, mas eu acho que deve-se pensar aí com mais cautela e deixar para 2024. Até porque a gente está com ansiedade da zorra de viver isso novamente, então vamos fazer o tradicional, reencontrar as pessoas, fazer com que as pessoas vivam novamente aquela energia do Carnaval. Depois a gente pensa num novo projeto.